Homicídio, resultado aqui na zona leste da capital, que na região do Vale, quem tem? Agora vocês veem os profissionais do Instituto de Medicina Legal, Perícia Criminal, a Força Tática do 5º Batalhão, aqui no local. A gente tentou falar aí com a polícia militar, nem o subtenente Oliveira, e nem os demais policiais quiseram gravar com a imprensa. Mas relato da mãe que gravou com a nossa equipe, disse que o Willam já tinha passagem no sistema prisional do estado do Piauí, que praticava furtos e drogas. Não vive comigo, nem ele nem ela, porque o papai briga também, não quer eles, porque é só usuário de drogas, só isso. Ele já tem passagem pela polícia? Tem. Por quais crimes? A senhora sabe qual? Não, só que ele foi preso, só disseram que pegaram na rua, ele estava na rua, pegaram na rua e pegaram, e prenderam, recolheram, só que eu estou sabendo. Qual era o nome dele completo? William Gomes de Almeida. Quantos anos? Ele tem 29 anos, ele é de 92. Ele tem filhos? Não, não tem não, porque ele foi vítima de tiros, um amigo de infância, levou ele para o cheiro do queijo, e ele já é operado por conta de 7 tiros. Ele foi operado no Magalte, ele já... Então você já tem a suspeita de quem tenha praticado crime? Não, eu não sei, só quando eu cheguei no local, disseram que foi um boqueiro, eu não sei. Não sei.